Música Vocês vão precisar de vários papéis de seda cor de rosa E o tamanho vai depender do tamanho que vocês querem que seja o centro de mesa Vai dobrando até formar uma sanfona, tá? De um lado, do outro, de um lado, do outro No meio, vocês amarrem com um barbante e cortem as pontas Depois, vocês vão puxando folha por folha pra cima pra fazer a flor Com muito cuidado, porque o papel de seda é muito fininho Música Música Pegue o molde da moranguinho, que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E cole no centro dessa flor Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música